O Hospital Regional de São José dos Campos está com vagas abertas para profissionais das áreas de administração e enfermagem. As inscrições terminam na próxima sexta-feira. Os interessados devem comparecer ao Hospital Regional, que fica no Parque Industrial, das 9 da manhã às 4 da tarde. Detalhes no site que aparece aí no seu vídeo, isgsaude.org. A oitava edição do Dog Fashion Day foi remarcada para o próximo final de semana. O evento que aconteceria em 27 de maio precisou ser adiado por causa da paralisação dos caminhoneiros. Mas agora está confirmado para o próximo domingo. Além das atividades voltadas para os pets, tem também as últimas novidades desse mercado. Uma delas é o plano de saúde para os melhores amigos do homem. Que o cachorro é o melhor amigo do homem, disso todo mundo já sabe. Mas se essa amizade é verdadeira mesmo, tem que ter cuidado e muito carinho. É por isso que cada vez mais o mercado pet vem se expandindo, com novidades para a bicharada. E sabe qual é a bola da vez? Plano de saúde para os animais. A gente tem cinco planos para oferecer para os clientes. Entre eles, um plano mais simples, que é o essencial, que ele tem somente consultas e exames simples. O valor é a partir de R$ 55,00 por mês. A gente tem um outro plano que é um super diferencial do Pet Mais Vida, que é o plano conforto. Além de proporcionar as consultas e os exames, a gente também proporciona dois banhos e uma tosa higiênica ao mês. Nesse pet shop em São José dos Campos, os contratantes do plano de saúde Pet podem usufruir de alguns serviços, como consultas e vacinação. A Caroline se credenciou à rede porque viu no segmento uma boa oportunidade de ampliar o negócio. Segundo ela, o investimento foi mesmo uma boa. Vai ser um benefício para ambas as partes. O tutor vai ter oportunidade de levar mais vezes ao veterinário, fazer check-up e com isso prevenir algumas doenças, que eu acho que é o mais importante para o pet. Nós temos uma pesquisa que as pessoas acabam levando o seu animal no máximo uma vez ao ano, às vezes uma vez a cada dois anos. Com o plano, nós percebemos que as pessoas acabam levando o animal cinco ou seis vezes ao ano. A gente consegue fazer uma preventiva. O plano de saúde animal é uma tendência que começou lá nos Estados Unidos e agora conquista cada vez mais brasileiros. Aqui são oferecidas cinco opções diferentes, sendo que uma delas inclui até mesmo banho e tosa. Agora, se tudo isso para você ainda é muita novidade, ainda muita informação e gera muitas dúvidas, pode ficar sossegado que vai ter a oportunidade perfeita para esclarecer todas elas. É a oitava edição do Dog Fashion Day, evento organizado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba, que acontece em São José dos Campos. Vem com tudo para essa oitava edição, com vários produtos e serviços, novidades do mercado pet para os cães e seus donos. O Show Dog, que vem com novidades também, com novos truques de adestramento, de agilidade dos cães. Além, é claro, da corrida, que vem novamente na terceira edição e promete surpreender o público com um kit recheado de prêmios. Durante o evento, diversas outras atrações vão ser apresentadas de graça. Demonstração de cães adestrados, desfiles e o tradicional concurso que premia os cães que se destacarem em várias categorias, como o mais bonito porte pequeno, médio e grande, mais simpático, o cão mais parecido com o dono e o PCD, pet com deficiência. A última edição do Dog Fashion Day, no ano passado, reuniu cerca de 4 mil visitantes. Dessa vez, a intenção é ultrapassar esse número e fazer mais um belo evento para todos os membros da família, os que têm duas pernas e aqueles de quatro patas. É um evento feito especialmente para os cães, mas voltado para toda a família. São oito edições do evento em São José, mais duas edições especiais que já aconteceram no litoral norte, uma em Ilha Bela, outra em Caraguatatuba. Então, assim, regionalmente o Dog Fashion Day é super conhecido, além, é claro, de expandir fronteiras e ele está sendo realizado em outros estados, como Minas Gerais e o interior do estado de São Paulo também. O Dog Fashion Day começa às oito da manhã no Vale Sul Shopping. A entrada é de graça. Outras informações no site dogfashionday.com.br. Vale a pena conferir todo mundo convidado. Boa noite para você. O Bande Cidade fica por aqui. Até amanhã. Fique agora com o Jornal da Bande, as principais notícias do Brasil e do mundo. Amanhã tem mais. Boa noite para você. Boa noite para você.